As vacas estão infectadas, o leite está contaminado, a nova pandemia está chegando, fujam para as montanhas, acabou, é tetra. No vídeo de hoje, aqui no Blobalogia, a gente vai falar sobre a H5N1, a nova gripe, o novo vírus da gripe que está preocupando os órgãos de saúde do mundo inteiro e que chegou em vacas nos Estados Unidos. A primeira coisa que a gente precisa falar, quando vai falar sobre gripe, é que a maioria dos vírus da gripe, se não todos, tem como seu hospedeiro definitivo as aves. Então, quando a gente fala de gripe aviária, quando a gente fala desses organismos, desses vírus se desenvolvendo e de variedades desses organismos, a gente está falando de um vírus que originalmente surgiu em aves. Quando a gente pega a genética dos vírus e vai traçando e vai tentando entender, a gente consegue perceber essa origem. E que é em um grupo de aves ainda específico, que são aquelas aves mais semi-aquáticas. Então, você está falando de pato, está falando de ganso. Então, a maioria dos vírus se desenvolveu e se desenvolve dentro dessas aves. Uma característica importante que a gente tem desses bichos, ou de alguns desses bichos, é que eles são migratórios. Então, é muito difícil você controlar a disseminação de um vírus em grupos de aves selvagens, que elas vão migrar de um lado para o outro e vão levar esse vírus para todos os lugares. Uma coisa também importante da gente dizer desses vírus é que o contato dessas aves com outros animais, silvestres ou não, pode resultar em que determinadas mutações desses vírus saltem para os animais. Então, quando a gente fala que algum vírus de ave passou a ser preocupante, é porque esse vírus se desenvolveu nas aves e ele começou a afetar mamíferos. E por que afetar mamíferos, afetar outros animais é relevante para a gente? Porque nós somos mamíferos. Então, quando o vírus salta para um mamífero, ele está chegando um pouquinho mais perto da gente. Quando esse vírus salta para animais de criação, então, quando ele chega, por exemplo, em gado, quando ele chega em galinha, quando ele chega em porco, a nossa preocupação aumenta ainda mais. Porque o nosso contato com esse vírus, ele aumenta. Então, quando ele vai chegar no porco, por exemplo, a criação do porco, um monte de porco junto, um monte de bicho junto, vai fazer com que esse vírus se reproduza e se você tem gente cuidando desses animais, a chance desse vírus saltar para a gente é relativamente grande. Então, o que a gente está vendo agora com esse H5N1 é o trajeto de um vírus que foi identificado pela primeira vez lá na década de 90 e a gente vem acompanhando esse vírus passando de aves, chegando em determinados lugares, chegando na Europa, por exemplo, e aí há uma mortalidade grande de aves silvestres, de bichos que entraram em contato pela primeira vez com esse vírus. E a partir dos anos 2020, a gente começa a perceber a chegada desse vírus cada vez mais perto da gente. Então, a gente começa a ver o vírus chegando em mamíferos selvagens. Ele também invade, na Europa, criações de mamíferos. Então, tem um caso do H5N1 na Europa, em que você tem a doença se espalhando entre bichinhos que eram criados, entre mamíferos que eram criados pela pele. E aí você tem o governo europeu mandando sacrificar todos esses animais para diminuir a probabilidade desse vírus passar para a gente. Isso é uma outra coisa importante que é, quando esse vírus chega, por exemplo, a uma criação de galinha na China, ou quando esse vírus chega a uma criação de vacas em algum lugar do mundo, a melhor estratégia ou a estratégia que tem mais efeito para impedir a propagação desse vírus para a gente é você sacrificar todos os animais, por mais cruel que isso possa parecer. Essa é uma estratégia de bloquear o contágio que já funcionou dezenas de vezes. Então, não é incomum a gente receber a notícia de que, ah, tal criadouro no Brasil teve que sacrificar todas as galinhas, tal criadouro na China teve que sacrificar todos os porcos, tal criadouro na Espanha teve que sacrificar todos os mamíferos lá, porque isso vai fazer com que o vírus seja restrito, você vai acabar com tudo, você incinera todos esses animais e você acaba com o vírus naquele lugar, certo? O que tem acontecido nesse último ano agora, principalmente em 2023, 2024, é que esse vírus fez um salto para gado. Então, esse, não dá para chamar de micro-organismo, esse negócio, que tem gente que discute que não é nem vivo, ele fez um salto para gado, principalmente gado leiteiro nos Estados Unidos. Então, o que os produtores começaram a perceber e os pesquisadores começaram a perceber é que você teve um próximo salto para mais um mamífero. Então, a gente já começa a perceber que está chegando cada vez mais perto e que provavelmente esse vírus, e ele está sendo estudado por isso, ele tem a capacidade, ele desenvolveu a capacidade, a partir de mutações e seleção natural, para entrar em células de mamíferos e que quanto mais mamíferos esse organismo chegar, maior é a probabilidade dele passar para a gente. Então, qual que é o contexto que a gente tem hoje? Esse vírus, ele está se espalhando pelas vacas, principalmente vacas leiteiras nos Estados Unidos. O que os pesquisadores discutem é que, em relação à vaca, esse vírus, ele é muito menos mortal do que acontece com aves, por exemplo, ou do que foi visto com outros mamíferos. Então, o que foi percebido nesses primeiros meses de estudo é que a vaca, ela diminui a atividade e a produção de leite, ela fica resfriada mesmo, no final das contas, mas que a mortalidade não é diferente da mortalidade esperada para outros tipos de gripe. E a gente teve alguns casos muito específicos de pessoas que a gente já teve certeza que o vírus deu um salto. Então, que o vírus chegou na gente. Os casos são bem leves. Então, a gente descreve, por exemplo, um cara que o sintoma que ele apresentou foi conjuntivite e esse sintoma foi causado por esse vírus da gripe H5N1, tá bom? Beleza. Por que que isso ainda, de certa maneira, tá controlado? A primeira coisa que os pesquisadores fizeram, então, foi pegar esse vírus e fazer testes em laboratório. Eu preciso entender como esse vírus tá passando de vaca pra vaca nesse surto que tá acontecendo. E o que os pesquisadores descobriram, quando eles fizeram esse estudo, é que essa transmissão ainda não está acontecendo pelo ar. Então, a principal fonte de transmissão e por que que isso tá acontecendo com frequência em vacas leiteiras, é que o vírus passa principalmente pelo maquinário usado pra ordenhar essas vacas. Então, os pesquisadores fizeram estudos em laboratório, depois confirmaram isso em campo, que é o maquinário sujo, é o maquinário que não é limpo de maneira correta. E aí, se alguém aqui que tá assistindo não viu criação de leite, são aquelas bombinhas de sucção que ficam presas ao mamilo da vaca pra sugar o leite, e aí você tem um monte de questões com isso, tem que fazer uma limpeza bem feita, porque senão causa infecção, vai passar de uma doença de um bicho pro outro. Então, o que você tem é que a principal fonte de contaminação é através dessas bombas. Uma vez que a principal fonte de contaminação é através dessas bombas, levanta-se uma segunda preocupação, que é o leite estar contaminado. E o que os pesquisadores mostraram é que, por enquanto, o processo de pasteurização que acontece no leite, que é um processo que a gente faz com frequência, a gente não toma leite que não é pasteurizado, ou pelo menos não deveria tomar leite que não é pasteurizado, tem efeito sobre o vírus, então, que não existe, segundo os laboratórios de pesquisa, a chance desse vírus passar através do leite contaminado. O que tem se discutido bastante é que existe uma estratégia, que é a estratégia que a gente falou anteriormente, que o governo americano não deveria fazer, deveria fazer, na verdade, que é sacrificar esses animais. Então, o que a gente deveria estar fazendo era impedindo que esse vírus se transmitisse. E isso não tem sido feito. Saiu um artigo, inclusive, na Science, um artigo de discussão, um artigo de jornalismo, não um artigo científico, em que ele fala sobre por que o vírus está crescendo. Então, ele está aqui na tela, por que essa transmissão do vírus está crescendo em gado. E o que ele vai discutir é que tem vários problemas. E o principal problema que ele vai discutir é que os produtores de leite estão escondendo a informação. Então, aqui no capitalismo moderno, o cara está preocupado em vender o leite dele esse mês e não vender o leite dele sempre. Ele não está preocupado que o contato com esse vírus, e quanto mais pronunciado for esse contrato, maior é a probabilidade de a gente ter um problema mais sério em relação a esse vírus. Então, no momento que a gente está agora, a figura que a gente tem agora é que a transmissão do vírus é bem restrita, ele ainda não passou para a gente pelo ar, mas que isso é um risco sério que a gente pode correr. Se um vírus desse se espalhar, o que pode acontecer é meio imprevisível. A gente só precisa lembrar que algumas das maiores crises, algumas das piores pandemias que a gente já passou na história foram causadas pelo vírus da gripe. Então, eu meio que não quero descobrir o que acontece se um vírus desse saltar para a gente, porque em outros mamíferos, em outras aves, isso foi extremamente preocupante. Então, é extremamente preocupante a gente perceber que o governo americano não está tomando a medida que precisava tomar para resolver esse problema ou para minimizar a chance desse problema acontecer. E o que é mais interessante é que os pesquisadores americanos, eles dizem que se fosse a China fazendo isso, o governo americano, através do CDC, através dos seus órgãos, eles estariam criticando o governo chinês demais. Ou, se fosse o governo brasileiro fazendo isso, para não entrar nessa briga dos Estados Unidos e China, o mundo estaria criticando a gente. O mundo estaria criticando a gente por não fazer o que a gente deveria fazer. Que é, infelizmente, sacrificar esses animais para impedir que esse vírus se espalhe de maneira descontrolada. Ou, que ele salte para a gente para cá. Que ele salte para o ser humano de verdade. Porque se isso acontecer, como eu disse, existe uma imprevisibilidade no resultado disso para a população humana. Ao mesmo tempo em que a gente tem essa imprevisibilidade, o que a gente começa a fazer é se preparar para um eventual problema. Então, o governo americano, ele já faz uma encomenda de vírus inativados. Então, ele já encomenda 4,8, 5 milhões de doses. E ele também investe dinheiro na plataforma de produção de vacina que foi desenvolvida e usada na COVID. O final do desenvolvimento foi na COVID que a gente vai usar, que são as vacinas modernas de RNA. para que a gente produza uma vacina e esteja preparado, a gente dos Estados Unidos, no caso, esteja preparado para um possível surto da H5N1. Então, esse caminho é o caminho correto também. A gente deveria estar fazendo os dois caminhos. Um é se preparar para a bucha, se esse vírus soltar para a gente. E o outro era impedir que o vírus continuasse em vaca. E, infelizmente, a maneira mais eficiente de você acabar com esse problema de verdade é você sacrificando os animais e incinerando esses animais para fazer com que o vírus desapareça naquela população e você fique esperto para ver se ele vai aparecer de novo. De novo, repetindo, isso é um procedimento comum, por pior que seja, ele é um procedimento comum que acontece todos os anos no mundo inteiro e que deveria acontecer nos Estados Unidos também. Um outro problema que a gente precisa discutir é que quanto mais a gente entra em contato com animais silvestres, quanto mais a gente destrói a natureza, maior é a probabilidade de a gente entrar em contato com o vírus que a gente não entrava antes. Então, tem a questão da criação animal e tem a questão de como o desmatamento também é importante nesse contexto. E tem uma outra coisa fundamental, é que todos esses problemas foram previstos por modelos de desmatamento lá da década de 80 que diziam que a chance do surgimento de doenças ia aumentar cada vez mais com o desmatamento e com o aumento da crescimento global. Tá bom? Era isso que a gente tinha para falar das novidades em relação a H5N1. Quando surgirem outras coisas, a gente volta a falar aqui no Blá Blá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam informados agora. E não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tá bom? Beijo para todo mundo. Falou, valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.